Come on Zés, a sério que eu estou aqui? Como é que é Maltuinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres E sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Outlast No último episódio já tínhamos de passar nesta fase meu A sério que isto voltou para aqui outra vez? Porquê que fizeste salvar e sair Rick? Tinhas continuado dentro daquela maldita casa meu Minguinhos, este episódio está a ser gravado a seguir ao outro Só que eu fiz uma pausazinha aí de uns 10-15 minutos dentro do outro episódio Porque o episódio de ontem, aliás da bocado que eu gravei Que vocês viram ontem Vocês foram completamente loucos neste jardim E aconteceram cenas macabras meu Temos uma porta aqui do lado direito fechada E temos uma casa do lado esquerdo que eu tenho que ir buscar uma chave Eu não vou inventar muito, eu vou direto ao objetivo Zés Oh my god Só que vai aparecer aquela cena Zés Eu vou fugir Zés Vocês viram o que é que aconteceu no último episódio Olha que isso A nova foca O Zés apareceu Tipo um vulto verde meu Uma cena meu Zés nocas Passaram na descrição No vídeo passado Está aqui neste vídeo também O linkzinho para vocês irem ao meu post E spamarem aquilo com aquele hashtag Para ver se a Red Barrels E passem também no Facebook deles Para ver se a Red Barrels manda aqui de Outlast 2 da Demo Para eu jogar para vocês Bom Vamos pegar na chavinha meu E vamos já direto ao objetivo meu Eu não quero ver aquela cena na outra Juro Zés O último episódio me chamou até aqui comigo meu Olha 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 Eu vou jogar para aqui meu Olha Olha Oh my god! Eles estão a ouvir? É eles! É ele! Sei lá quem é que é ele! Ai, a Zé não precisa estar ainda mais cagado que eu! Eu sei que é por... Que merda é aquela, mano? Que merda é aquelas? A puta de um vulgo e um espírito, sei lá que é aquela merda! Ah, e temos que ir lá outra vez, a sério? Ah, vamos lixar, mano! Porra, recomeçamos assim já o episódio! Acabamos o episódio mal no último! Começamos este mal, meu! Eu já não estou a pensar aí duas vezes em jogar Outlast, juro! Eu não estou bem cá, vocês pensam! Eu sei que estou entre termos, mas esta cena arrepia, meu! Estes gajos que fizeram este jogo devem ser malucos! Devem ter morro também deles! E o caralho! Antes de fazerem este jogo, rapaz, já vou! Não o pareça! Agora está a escrever, mano! Isto está a hora de escrever, Zé! Deus me ajude! Zé! Acho que Deus vai te ajudar, meu! Acho que vim de War Rider, meu! Ah, meu Deus! Eu estou sofrendo o gajo por todo lado, meu! O que é isto? O que é isto? Olha uma escada! Esta galera é boa ideia, não, Rui? Esta galera é boa ideia, não? Escada? Isto não fecha? Não fecha! Não fecha! Não fecha! Não fecha! Ai, é que tu tens ali umas escadas que estás a inventar para quê! Tu também és muito estúpido, não é, Rui? Fogo, meu! Matias, para com isso, meu! Faça favor! Minha, não dá para ligar a câmera? Minha, não se vê nada, meu! Muda, muda, muda a bateria! Muda a bateria! Já lá, você vê que as baterias acabam enquanto houver Ui, só tem mais uma Só tem mais uma, os calabiotes baixaram Aqui não é, será para aqui? Ui, é sério? Como eu tenho que saltar? O boneco salta? Não faz, não faz, não faz, não faz Zé, nem quero nem saber O que tu está a fazer, meu Não quero nem saber, meu É para aqui? É para aqui Ah, meu, para com esses trovões, meu Anda a fazer parkour agora Anda a fazer parkour agora Aí, não caes lá embaixo Quando tu vais cair lá embaixo, acabou para ti Vai ter que fazer tudo outra vez Aí, Zé, vai ter que ser um salto do caralho Oh, meu, tem cheiro Não queria andar para ir, tipo Olha, olha Oh, meu, onde é que eu estou? Toda aquela parte estava fechada Deve ser para ali, não é? Oh, 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 não te mexas Dou-te um puta de um estouro Dou-te um puta de um estouro Ver-te ao contrário Estou-te te avisando Minha, não se vê nada, meu Ah, vai-te lixar, rico Vai derretar o teu objetivo Oh, não dá para subir aqui Ui, o que é esta quebra? Ui, ui, cuidado aí com as quebras Ui, que quebras Forte Tens que sair de onde, Zé? Daqui? Oh, meu Deus, tu deve ser maluco Vão lá Se vê nada Podia atravessar mais vezes É que eu sou catravoado Mas pelo... Ui, ui, ui Eu posso ver, Zé Ui, ui Acabar a bateria Muda, 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 muda O que é aquilo ali? É uma luz Oh, meu Deus Esta parte é mesmo fucking scary, meu E o som, mano Nem se caixa uma luz Com esta banda senora, não sei? Ah, não vais para aí Vais, rico Ah, não vais para ali, peraão? Não, não é para ir para ali, peraão, Zé Acho que não é para ir para ali, né? Ah, não me digam que é para ir para ali, Zé Eu não estou a brincar, meu Não estou a brincar Ah, parem de fazer barulhos Faz favor Está a sangrar, meu? Vamos já para cima de quem, Zé? Vamos dar aqui uma bateria Isso, bebê Não estava aqui outra? Não Oh, meu Deus É para ir para o outro lado mesmo Não dá para subir aqui nada? É mesmo para ir para o outro lado? Eu não acredito nisto, meu Eu não acredito nisto É para ir para aqui, Zé? Fazer o... Oh, não está aqui o gordo outra vez, está? Está aqui o gordo, Zé? Está aqui o gordo, meu Já não vejo, meu Não pode ir trofejar mais vezes, né? Não fazes barulho, fazes barulho, não fazes barulho Não sei onde é que ele está, mano Onde é que está? Não pode ir trofejar mais vezes, meu Será para aqui? É para aqui Eu já me lembro que é para aqui Oh, meu Deus, que sorte isso Não sei se isto é sorte, Zé, Zárcio, o que é que é, meu? Eu sei que estou tudo cagado que eu foco neste jogo, o merda Oh, Rosas Não se lixar vocês, meu Foda-se Fala o gordo, meu apanhou com uma sorte, meu Depois eu não me lembro de metade das merdas, meu Ai 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 Oh, meu Deus, é para 11, é para chegar Oh, meu Deus, está a faltar a bateria agora Está a faltar a bateria, está a acabar a bateria Está a acabar as baterias Oh, meu Deus Ah Oh, meu Deus, dá-se outra bateria E agora? É para onde, Zé? Calhar não era para saltar, era? Putas Ah, meu Deus, não se fico de nada Zé Para vocês já viram que não se fico de nada nesses jogos Zé Para vocês já viram para não se fico de nada neste jogo Zé Como é que vocês compram um jogo em que não veem nada? Não sei o que dizer a gente não Será para ali? Eu sei lá para onde é que é Eu sei lá Para aqui? Só pode né Oh puta-se Oh Oh meu Deus Não, 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 desculpa não fui eu Eu não fui eu Ah Ah Ai Desliga a música, desliga, desliga, desliga Senão eu vou desligar o jogo Porra meu, estou andando atrapalhado Vai dar atrapalhado Porra meu Que bosta de jogo Abre a porta meu Está fechado Está fechado Ah espera aí, está aqui aberto Ah vai te lixar meu, o que é isso? Não é só o que é isso? Just don't just rain Tem tanto sangue na água que eu posso sentir o cheiro Do mesmo jeito de quando você colocava uma moeda na boca quando era criança Os chuchus estão fazendo mais sentido Eu estou procurando por os táticos É como uma coceira Oh meu Deus, eu estou indo para onde? Eu estou indo para onde? Vai te enfiar dentro de cá É melhor dentro de casa Ao menos dentro de casa a gente só tem as paredes E tem os armários para esconder aqui Não dá para esconder Oh meu Deus Zez, estou prestes a desligar hoje Porra, dois vídeos seguidos Nunca mais gravo dois vídeos seguidos no mesmo dia Porra meu Eu já sei Zez Só quando aparece o X é que as portas abrem Mas eu vi se eu vou lá sempre encarreguei Quero é o que é esse Porra meu Você viu o Wall Rider, não é? Você está começando a entender Mas não ainda Mesmo Abraham tinha que tirar os olhos para o fundo Mas pronto, pronto Assim, a revelação está na mão Os andares superiores para chegar ao Padre Martin Vai também, mas é para a merda Tu estás a chegar ao escondidas comigo ou o que? Esta merda não tem piada Zez Porra meu, estou um bocado cansado de ti já Zez Porra meu, anda para aqui, anda para ali e tal Mas pensas que usou algum cão ou o que? Mas é só malucos acampados Olha para isto Mas até tem medo de buscar espilhas ou carassas Aqui não vale a pena tentar Porque já tentámos estar fechado Oh meu Deus, mais um Mais um Eu estou farto disto Olha, olha Oh meu Deus Fecha a voz Juro-vos O meu cu já não cabe mais nada Nem cabe Nem entra Nem sai Está fechado Mantém as portas todas trancadas com madeira Oh meu Deus Quem é que estava aqui a bater à porta Quem é que estava aqui a bater à porta Zez Estava fechado Ainda por cima à porta Ai a Zez Se eu tivesse uma moca neste jogo Era o gajo que estava Oh meu Deus Já está cá este sol Estava-me estão ssogados Oh meu Deus Agora saiu Agora saiu O jogo está tudo a acontecer O jogo saiu Baixou Eu acho que isto é um bom Presságio para deixar Deixa-me acertar o Audi Baixo Cima Baixo Cima Baixo Baixo Cima Cima Basta Que faço Mas está tudo a acontecer Eu já não estou a curtir muito Ah não me venham dizer que é corpos E que é não sei quem Meu O som na máquina Parece o som da minha cabeça Quando o radar apareceu Eu pisco e vejo estática e algo mais, algo oleoso e negro descendo por trás das minhas pálpebras eu me vejo com órgãos que eu não consigo imaginar mas o som está vindo da máquina também de dentro das paredes, eu conheço aquele som está fechada dos dois lados deve haver aqui um gajo que as chaves do stamina é todo passa a vida a fechar isto tudo lá é que vou apanhando umas bateriazinhas é o que vale liga isso, não vejo que não se vê nada e o gordo anda aqui outra vez rapá, não vejo que o pianista outra vez olha que o violoncelista olha que a porra olha que o meu bicho curioso é para aqui o que é 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 oh meu Deus oh meu Deus não, não não, ele mandou-te subir não, te mandou-te subir não, te mandou-te subir olha mais uma bateriazinha, olha Aí às vezes arrombavas uma porta desta, saltavas o muro e ias-te embora, meu. Oh, meu Deus, a sério? A sério? Ai, é disso que eu vou conseguir à primeira, às vezes. Olha o sangue, está aqui o sangue da parede, olha. Zez, chega, 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 aqui tem luz, aqui tem luz, aqui tem luz, Zez, desculpem lá, episódiozinho mais curtinho, mas chega, Zez, chega, não dá, não dá, não dá, não dá, não estou conseguindo já, estou a falar da sério, Zez, não estou brincando, o jogo é Psycho, Zez, o jogo é Psycho, claro que não tenho medo nem nada disso, mas mexe com a gente, Zez, os cagassem. Oh, foda-se, já estou a ouvir passo, esse gajo, já arrasta a pés. Zez, bora arrebentar aí com esse botãozinho do like, não se esqueçam, adicionem os favoritos, Zez, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado esta série. Vou ficar assim a ver as duas portas, precisava de uma câmera das costas, um tablet aqui aberto, uma câmera das costas, não era Zez, um tablet assim aberto, grande, pé daqueles grandalhões, assim, duas gopros aqui nas costas para fazer um ângulo grande, duas ligadas, emparelhadas, com um programa a funcionar, a dar no tablet e eu a ver as duas portas para me despedir de vocês como deve ser, que é porque tenho certeza que ninguém me vai comer a sangue frio, Zez, ok, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, não se esqueçam que o Noteless terminar, vamos para o Whistleblower, a sério, hoje eu queria gravar mais, mas não dá mais, gravei há bocado, 30 minutos, quase, e agora esta cegada não dá, Zez, ok, com vocês, Zé Rico Fazeres, até à próxima, e fui, obrigado.